Amigo Itamar, filmagens, youtube, show papai! E Sambém a Rio Grande do Ó Eu não sei como, mas vou ter que dar um dedo de te esquecer É a minha boca, cada vez eu tenho que ficar caminhar comigo E feliz porque você não me recebou, nunca deu a dor Oi, boa tarde, bom dia, bom dia, bom dia a todos Foi a fé pra vocês aí, a festa, foi bom